Olá, sou o professor Fernando de Almeida Santos e estamos lançando pela editora Atlas o livro Ética Empresarial, Políticas de Responsabilidade Social em Cinco Dimensões, Sustentabilidade, Respeito à Multicultura, Aprendizado Contínuo, Inovação e Governança Corporativa. A obra aborda de forma didática e prática estes temas. O livro está estruturado em sete capítulos, sendo que todos possuem objetivos, as competências que serão desenvolvidas, as considerações sobre o tema, exercícios com respostas e atividades. Há também slides no site da editora disponíveis para os docentes que podem utilizar em suas aulas. Os capítulos do livro são 1. As cinco dimensões da ética empresarial 2. Desenvolvimento e implantação do código de conduta empresarial 3. Informações de natureza social, ambiental e a dimensão contábil financeira do balanço social ao relato integrado 4. Sustentabilidade e a preocupação com o meio ambiente 5. Governança corporativa 6. Gestão corporativa inclusiva 7. A ética e a multicultura corporativa Aspectos multiculturais da formação do povo brasileiro Vou apresentar nesse vídeo o capítulo 1 Todo capítulo ele inicia com pensamento No caso do primeiro, é uma frase do Paul Harris, fundador do Rotary A medida do progresso de uma nação, assim como a medida do progresso de um indivíduo deverá ser sempre sua disposição para aprender com a experiência alheia O objetivo desse capítulo consiste em apresentar as cinco dimensões da ética empresarial Portanto, possibilitará o leitor a desenvolver as seguintes competências Primeiro, compreender essas dimensões citadas Segundo, ter clara necessidade do desenvolvimento de políticas voltadas à ética empresarial e às práticas corporativas E sustentáveis e responsáveis Terceiro, saber que as dimensões da ética são relacionadas e devem compor o cotidiano das empresas de forma multicultural, respeitando as diferenças individuais como crenças, religiões, gêneros, origem e forma de participação e interação dos indivíduos na sociedade O capítulo aborda os seguintes aspectos A. O conceito de ética A ética consiste em algo que muda conforme a sociedade a época, os conceitos e até conforme os grupos em que os indivíduos participam No caso da ética corporativa, certamente ela varia conforme a empresa ou o ambiente em que uma empresa está inserida pois é reflexo da sociedade, dos produtos que comercializa, da cultura interna e de outros fatores que compõem este ambiente O conceito ética tem origem grega da palavra etos que significa modo de ser e representa as características de um grupo Portanto, representa a forma de agir de um coletivo em relação a sua cultura e ao seu comportamento nessa sociedade O conceito de ética, porém, evoluiu na história podendo ser considerado caráter ou conjunto de princípios e valores morais que norteia a conduta humana na sociedade B. Necessidade de desenvolver políticas corporativas éticas, sustentáveis e multiculturales No livro, inclusive, aborda-se como planejar e implementar essas políticas C. O desafio das instituições em relação à ética corporativa Essas instituições têm que se preocupar com três fatores O primeiro fator é o desenvolvimento social e a evolução da comunicação Nos deparamos em muitas situações novas, sendo que as leis e a sociedade nem sempre estão preparadas para elas Pois muitas vezes nem consideram a hipótese de que pode ocorrer o evento Exemplo 1 Fraudes pela internet Qual o amparo legal? Qual o comprometimento da empresa? Como é caracterizado esse comprometimento? Qual a ação da empresa em relação a isso? Exemplo 2 Participação da empresa em redes sociais A empresa deve proibir? Deve regular ou deve se omitir? Como proibir ou regular? Exemplo 3 O descarte de produtos eletrônicos e outros que agredem a natureza Como agir? Qual a política para regular? Qual a participação da empresa em relação a esses produtos eletrônicos? O segundo fator é de que a ética e a responsabilidade social devem ser práticas cotidianas Devem fazer parte da cultura da empresa E o terceiro fator é de que há necessidade não apenas de tolerância em relação ao próximo Mas de aceitar, respeitar, conviver e saber que há muito o que aprender com a multicultural Portanto, convido para a leitura desse livro que consiste em uma proposta inovadora E muito adequada para os alunos de cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação Para finalizar, deixo meu e-mail fernando.fernandasantos.com.br Um abraço